Eu tenho a honra, o prazer, a alegria de chamar o pauta a pessoa mais especial da minha vida. Por favor, mãe. Boa noite. Ela também é a pessoa mais especial da minha vida. Casos de amor, cacos de vidro na areia, cacos de vida no chão. Parte de mim acha que o tempo passou, outra diz que não. Será que você ainda lembra de mim como eu quero? Será que o mar que guardou destruiu o castelo de conchas e cacos de amor? Olha no brilho de uma estrela que já não existe. Cacos de amor. Casos de amor, cacos de vidro na areia. Cacos de vida no chão. Partes de mim acha que o tempo passou, outra diz que não. Será que o mar que guardou destruiu o castelo de conchas e cacos de amor? Cacos de vida no chão. 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 Dizipos.